Carpina é minha terra, eu, vocês vão ver, vamos discutir Carpina, eu não vou antecipar os fatos, mas tenho conversado com a equipe de governo e evidentemente que eu quero o melhor para a minha terra, às vezes aquilo que poderia ser melhor para mim, não melhor para a minha terra, então não seria coerente, eu não estaria pregando coerência, então eu quero e digo sempre que no decorrer de minha vida pública até o último dia, sem pensar em mandato mais, não deixo de ser político, sou político até o último dia de minha vida, eu vou pensando em fazer o melhor para o Carpina e pela região. Já tem uma data para anunciar um posicionamento? Ah, sim, sim, vai ter. Quando é essa data? Eu estou conversando com a governadora e essa conversa, já tivemos alguma conversa. Já teve a primeira conversa? Já, sim, com a governadora e eu acho que eu vou com o candidato da governadora. Você deve ir com o candidato da governadora em Carpina? Com o candidato da governadora em Carpina. Hoje, Eduardo é a governadora? Pode ser, se for a candidata da governadora, é a minha candidata. E o doutor Joaquim Lapa? Meu irmão querido, mas em política é mesmo... Você não está com o PSB, viu? E eu não percebi do qual partido que eu saí. Então, há uma série de coisas que vocês vão tomar conhecimento através do tempo. Nada contra meu irmão, mas contra a forma de ser colocada a candidatura dele. Aí, eu tenho que pensar em Carpina, tenho que pensar nas coisas que eu acho importantes para o futuro. O que está definido é que o senhor não vai caminhar com o Joaquim Lapa na eleição? Não vou caminhar com ele. Aliás, ele não precisou da minha participação na campanha dele. Todos os atos dele me excluiu. Então, portanto, não fui eu que me afastei. Ele é que, desde o início, se afastou. E as coisas têm ocorrido com ele que não me agradam a forma de fazer política. Ele disse que não é política que fez, só foi o que ele fez. Uma política que eu acho que não é o melhor caminho para o enfrentamento de uma eleição.